Vou lá por montanha, vou ver as pedras, com os passarincantãs, os canarim, a azulinha e a sariema. Cadê ela? Eu quero ver o que é da sariema. É que é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. É, agora. Levantei um dia cedo, eu e minha família Vou pra roça trabalhar Portar ali na foice Logo chegou meu patrão, minha patroa e irmã E empanhado Vou nos quebrar as formiga Malagarta no morrer Vamos pegar as cascavel Vamos voltar pra montanha E manhã bem cedo, vamos ver Vou ver o mato do chão Mas até é pra não cantar Quero ali meus companheiros Que às vezes a gente chega Pensei que nós somos felizes Mas graças a Deus Nós encontramos felicidade Vamos pra roça amanhã E bem cedo vamos sair Vamos tomar um café Pra amanhã cedo subindo Vamos tomar um café Pra amanhã cedo subindo Oh, meus amigos É nóis Compartilão, a roça Nós somos guerreiros Vamos quebrar as fronteiras E por quê? É amanhã cedo ou puxa chata É roça, parceiro É roça, parceiro É rosa, é nóis Só na alegria Oh, neném Oh, neném Segura O meu amigo O meu amigo O meu amigo O meu amigo Eu vou me ser Amanhã bem cedo Nós vamos Um pouquinho trabalhar Quero ver vocês comigo Puxar o campo A enxaba Se nós se não aprendermos Semana que vem Nós vamos voltar de novo Isso que nós vamos aprender Semana que vem Nós vamos voltar de novo Uhul